Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No nosso vídeo de hoje, eu trouxe para vocês uma prova de um concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um concurso para o cargo de professor de Magistério Superior de Química, o edital 19 de 2021. E o meu objetivo com vocês é responder, ou melhor, trabalhar com vocês, resolver com vocês, questão a questão, mas essas questões vão estar divididas aí em alguns vídeos e nesse vídeo nós vamos trabalhar a primeira questão. Então, se você é professor, prestou esse concurso ou se você pensa em prestar em concurso para o Magistério Superior, ser professor de graduação, acredito que essa playlist vai ser bastante útil para você. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, a primeira questão, pessoal, vamos ler aqui juntos, né? A busca por formas de energia, produtos e processos sustentáveis tem se multiplicado em diversos campos da ciência, tecnologia e sociedade. No setor dos transportes, por exemplo, a produção de automóveis que emitam menos poluente tem sido viabilizada pelo desenvolvimento dos primeiros automóveis de propulsão elétrica. Apesar desses esforços, a utilização de veículos com motores de combustão interna ainda é predominante, utilizando-se principalmente a gasolina como combustível. Para ter uma estimativa do ônus causado pelo desprendimento de poluentes resultantes da queima desse combustível, especialmente o gás carbônico, o consumo médio de um carro popular econômico é de um litro de gasolina a cada 15 quilômetros em rodovia. Então, eu vou grifar aqui essa informação, porque ela é bastante útil aqui para nós, né? Deixa eu só colocar aqui o marca-texto. O que nós sabemos, né? É que um litro de gasolina, né? Um carro popular consome um litro de gasolina a cada 15 quilômetros rodados. Além disso, ele fala o seguinte, ó. Considerando a combustão completa, então essa é outra informação importante, ok? Combustão completa, de uma amostra de gasolina de densidade de 0,82 gramas por ml e assumindo que essa possa ser representada unicamente por octano, ok? A quantidade de CO2 produzido por um veículo popular em um percurso de 200 quilômetros em uma rodovia é de. Então, o que ele quer determinar, né? Vamos entender o exercício. O exercício fala de um veículo que utiliza gasolina como combustível e ele fornece aqui para a gente a quantidade, né? De quilômetros que esse veículo consegue rodar com um litro de gasolina. E ele nos dá a densidade da gasolina. Pede para nós considerarmos que o octano é o único componente dessa gasolina. E com isso, nós precisamos calcular a quantidade de CO2 emitida, né? Considerando que esse veículo está rodando 200 quilômetros, tá? Deixa eu colocar aqui em outro modo, só para que a gente possa fazer aqui a resolução, né? Do exercício, tá bom? Primeira coisa, né? É um exercício que está falando da queima, ou melhor, da combustão da gasolina, ok? Então, o que nós precisamos aqui no primeiro momento, né? Nós precisamos da reação. Então, vamos colocar aqui a reação de combustão do octano, ok? Lembrando que o octano é o C8H18, tá? A gasolina, ela não é unicamente octano, mas o exercício está pedindo, né? Para que nós consideramos que a gasolina seja unicamente octano, tá? Deixa eu deixar aqui de outra cor, só para a gente ter como uma resolução. Mas vamos lá. O que o exercício está nos dizendo? Que a combustão, ela ocorreu de modo completo, ok? O que é a combustão completa, tá? A combustão é a reação, né? No caso do hidrocarboneto, né? Do octano, C8H18, ok? Vamos colocar aqui os estados físicos, com oxigênio. É a queima, ok? Desse combustível, tá? Isso é a combustão. Bom, se a combustão ocorreu de forma completa, significa que o nosso produto é CO2, ok? Mais água, ok? Qual a diferença da combustão completa para a combustão incompleta? A combustão, ela pode ocorrer de três formas. Quando nós falamos em combustão incompleta, nós podemos ter a produção de monóxido de carbono, mais água, e também a produção de carbono, mais água, o que vai diferir se a combustão ocorre de modo completo ou incompleto, a quantidade de CO2, tá? Nesse caso, ele está, ou me perdão, pessoal, a quantidade de oxigênio, né? O que vai fazer com que a combustão ocorra de modo completo é a quantidade de oxigênio. Então, eu preciso de mais oxigênio, ok? Para ter a combustão completa. Na prática, nós temos essas reações, né? A combustão completa e incompleta se processando ao mesmo tempo, tá? Mas nesse exercício, nós vamos considerar a combustão completa, tá bom? Vamos balancear essa reação, tá? Então, eu tenho aqui oito carbonos e no produto eu tenho apenas um, então vou colocar oito aqui na frente, tá? Nós temos dezoito hidrogênios e no produto eu tenho dois, então vou colocar nove aqui para que nós tenhamos dezoito. E agora vamos acertar os oxigênios, tá? Oito vezes dois aqui, nós temos dezesseis. Mais a água, né? Mais nove na água, vão totalizar vinte e cinco oxigênios. Do outro lado, eu tenho apenas dois oxigênios. Para que eu tenha vinte e cinco, eu posso colocar um número aqui fracionário, né? Vinte e cinco barra dois. Então, se eu multiplicar vinte e cinco barra dois por dois, eu vou ter vinte e cinco, tá bom? Outra opção seria multiplicar toda essa equação aqui por dois. Para que você não tenha um valor fracionado, tá? Mas ele está correto dessa forma, tá bom? Então, essa é a reação, tá? Só estou colocando aqui os índices menores. Essa é a reação que representa a combustão do octano, tá? O que eu recomendo aqui também que nós façamos antes de resolver o exercício? Que nós colocamos as massas molares, né? Ou melhor, as massas que reagem. E para isso, nós precisamos das massas molares, tá? No início da prova, vocês têm uma tabela periódica. Então, vocês têm acesso, tá bom? As massas aí dos elementos. Eu vou colocar aqui do lado, só para a gente ter uma referência. Então, a massa molar do carbono é 12, hidrogênio é 1 e o oxigênio 16, tá bom? Então, aqui nós temos as massas. No caso do octano, que eu tenho C8H18, eu vou ter 8 vezes a massa do carbono, ok? Mais 18 vezes a massa do hidrogênio, tá bom? Vamos fazer as continhas aqui. Então, nós temos 8 vezes 12, mais 18. Isso totaliza em 114 gramas, tá bom? E nós vamos precisar também da massa do CO2, porque o exercício, o que ele pede? A quantidade de CO2, ok? A partir, né, de um veículo que percorreu 200 quilômetros aí em uma rodovia. Então, a massa do CO2, vamos deixar aqui do ladinho. Vai ser a massa do carbono, mais duas vezes a massa do oxigênio. Tudo isso vai totalizar 44, tá? Então, vamos colocar agora esses valores aqui na equação. Então, nessa reação, nós vamos ter, na realidade, 114 gramas de CO8H18 reagindo com 8 mols de CO2. Então, 8 vezes 44, ok? 44 vezes 8, 352 gramas, tá? Então, essa é a quantidade de CO2, ok? Que vai participar dessa reação. Então, agora vamos analisar novamente aqui o exercício, tá? O exercício está dizendo para a gente, olha, que a cada 1 litro de gasolina, esse veículo percorre 15 quilômetros. Então, eu vou deixar aqui como um dado, né? Então, 1 litro de gasolina, eu consigo percorrer 15 quilômetros, ok? E ele também diz que a densidade da gasolina é 0,82 gramas por ml. Então, essa é a densidade da gasolina, tá bom? E a pergunta é a quantidade de CO2, ok? Quanto que eu vou ter de CO2, considerando que o veículo percorreu 200 quilômetros, ok? Então, vamos por partes, né? Vamos entender aqui um passo a passo, tá? Eu tenho o meu veículo, ele percorreu 200 quilômetros. Que informação que eu tenho? Que 1 litro com 1 litro de gasolina, ok? Ou melhor, vamos colocar aqui, né? Quanto que eu preciso de gasolina para percorrer 200 quilômetros, ok? Então, vamos verificar aqui essa informação, tá? Para cada 1 litro de gasolina, eu consigo percorrer 15 quilômetros, ok? Quanto de gasolina eu preciso para percorrer 200 quilômetros, ok? Então, 200 vezes 1 dividido por 15, nós vamos ter aqui aproximadamente 13,3 litros de gasolina, ok? O que que nós sabemos, né? Então, essa é a quantidade de gasolina para percorrer os 200 quilômetros. O que que eu preciso? Eu preciso achar a quantidade de CO2, tá? Deixa eu deixar aqui do ladinho essas informações aqui, tá? Eu preciso saber a quantidade de CO2. Mas para que eu saiba a quantidade de CO2, eu preciso ter a quantidade de gasolina em massa. Eu tenho em litros. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou converter esse volume, ok? Para massa de gasolina. E eu posso fazer isso porque eu tenho a densidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Massa de gasolina consumida, ok? O que que nós sabemos, tá? Que 0,82 gramas de gasolina equivale a 1, ok? ML, ok? Quanto de gasolina eu preciso, ok? Qual a massa de gasolina para 13,3 litros? Como aqui está em ML, eu posso multiplicar por 1.000 para ter o valor em ML. Então, 13,3 litros equivale a 13.300 aqui, aproximadamente, ML. Então, a gente pode utilizar esse valor aqui, tá bom? Para que a gente tenha as mesmas unidades, tá? Então, 0,82 vezes 13.000, opa, 0,82 vezes 13.300, nós temos 10.906, tá? Gramas de gasolina, ok? Lembrando que a gasolina, o componente principal é o C8H18, tá? Vamos lá, então. Então, eu tenho massa de gasolina e agora eu posso converter em massa de CO2, ok? Então, vamos lá de novo. Então, quantidade de CO2 produzido, ok? O que nós sabemos? Agora, eu preciso da reação. Cada 114 gramas de CO8H18, produzem 352 gramas de CO2, ok? Isso é o que a reação está me dizendo. Perdão, aqui é 18, tá? Então, cada 114 gramas de CO8H18 produz 352 gramas de CO2, tá? Lembrando que a gasolina, né, é C8H18, ok? É o octano, o componente principal aqui da gasolina. Então, o que eu quero saber? Quanto de CO2 vai ser produzido a partir de 10.906 gramas de C8H18? Então, vamos calcular aqui, tá? Então, vai ser 10.906 vezes 352 dividido por 114, tá? Então, nós vamos ter aqui, 33.675 gramas de CO2, ok? Mas, a nossa resposta está em quilogramas, ok? De CO2, e não em gramas. Então, o que eu preciso fazer aqui, né? Dividir esse valor por 1.000 para que eu tenha a resposta em quilogramas, ok? Então, dividindo aqui esse valor por 1.000, nós vamos ter aqui... Aproximadamente, ok? 33, perdão, pessoal, eu coloquei o valor errado, 33.674, tá? Aqui é 600, né, arredondando para 675, perdão, tá? Aqui vocês têm a resposta aqui na minha calculadora, tá? Mas, vamos lá. Então, dividindo esse valor por 1.000, para que a gente tenha em gramas, então, isso equivale a aproximadamente 33, né? Vou colocar o valor aqui na íntegra, né? Quilogramas de CO2, 33,675 de CO2, né? Aproximadamente, aqui arredondando, 34 quilos, ok? Então, isso significa que a alternativa correta é a alternativa A, né? Então, aqui a gente tem a resposta. Deixa eu até... opa... Grifar aqui para vocês a resposta. Tá bom? A alternativa A, aproximadamente, é 34 quilos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, compartilhe ou marque essa pessoa aqui nos comentários desse vídeo e traga suas dúvidas colocando aqui nos nossos comentários. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.